Olá, minha seguidora. Olá, meu seguidor. Tudo bem com você? Estou aqui mais uma vez ao seu lado. Tem alguma pessoa enferma na família? Tem algum amigo doente? Alguém que está precisando de uma prece? Então acompanhe comigo a prece pelos enfermos. Senhor dos mundos, excelso criador de todas as coisas, venho a tua soberana presença neste momento para suplicar ajuda aos que estão sofrendo por doenças do corpo ou da mente. Sabemos que as enfermidades nos favorecem momentos de reflexão e de uma aproximação maior de ti pelos caminhos da dor e do silêncio, mas apelamos para a tua misericórdia e pedimos. Estende tua luminosa mão sobre os que se encontram doentes, sofrendo limitações, dores e incertezas. Faz a fé e a confiança brotarem fortes em seus corações. Alivia suas dores e dá-lhes calma e paz. Cura suas almas para que os corpos também se restabeleçam. Dá-lhes alívio, consolação e acende a luz da esperança em seus corações, para que amparados pela fé e pela esperança possam desenvolver o amor universal. Porque esse é o caminho da felicidade e do bem-estar. É o caminho que nos leva a ti. Que a tua paz esteja com todos nós. Que assim seja. É o caminho que nos leva a ti. Que a tua paz esteja com todos nós. Que a tua paz esteja com todos nós. Que a tua paz esteja com todos nós.